Existe uma área da filosofia que estuda o sentido das coisas e é chamada de teleologia. A teleologia de uma semente, por exemplo, é crescer e se tornar uma árvore. A teleologia de uma criança, caso tudo aconteça normalmente, é que ela envelheça e se torne um adulto. Mas as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles também têm um sentido. Eles também nos levam para um determinado lugar. Por exemplo, se eu escolhi assistir um filme do Franz Capra, é o tipo de filme que me traz reflexões sobre mim mesmo e sobre a minha família. Ele vai me ajudar em uma caminhada para a frente e para o alto. Em direção às virtudes que eu quero construir. Mas se eu faço como eu fazia antigamente, fico assistindo séries, novelas, aquelas bem que tem um cliffhanger no final, sabe? Que deixa um final com algum mistério para te fazer querer assistir o próximo episódio. O que vai acontecer é que eu vou perder meu final de semana, maratonando a série. E aí no final, o movimento que eu fiz foi completamente circular. Ah, eu assisti um episódio que me deixou com vontade de assistir o próximo episódio, que me deixou com vontade de assistir o próximo episódio. E no final, a minha vida não se transformou em nada. Isso não trouxe nenhuma mudança para mim mesmo, nem para o meu entorno. E o que eu quero colocar aqui é que, infelizmente, hoje o próprio conhecimento pode acabar nos colocando nesses movimentos circulares. É bom que cada um de nós já tenha bem mais do que uma biblioteca de Alexandria dentro dos próprios celulares. Mas é ruim que a gente use essa informação sem possuir formação para filtrá-la. Vamos entender aqui quais são os dois principais tipos de formação que nós devemos buscar. Existe a formação técnica, que é a formação para o fazer, e a formação humana, que é a formação para o ser. Se uma pessoa formada em direito estuda o conceito de justiça para fazer uma prova e se tornar um juiz, digamos, é uma formação técnica que ela está buscando. Ela tem que realmente decorar a frase da forma como ela foi escrita. Já se eu ou você estudamos o conceito de justiça para aplicar na nossa vida, para sermos pessoas mais justas com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, a gente já está falando de uma formação humana, que é uma formação voltada para uma transformação pessoal. Certo? E deixando claro aqui, isso pode causar a impressão de que a formação técnica é pior, que ela é inferior, mas ela é fundamental na nossa vida profissional. Por exemplo, um engenheiro mecânico que está, sei lá, consertando um carro ou construindo uma nova máquina, ele precisa de formação técnica. Aquela formação que vai ser usada para fazer aquilo, mas que não vai causar uma transformação ao longo de toda a sua vida. E não tem nada errado em não causar essa transformação ao longo de toda a sua vida. O que está errado é quando as pessoas buscam conhecimento sem buscar por qualquer uma dessas formações. Porque isso acaba gerando a ilusão de uma falsa inteligência. É aquele sujeito que passa a tarde vendo vídeos de curiosidade no YouTube sobre as tribos dos beduínos, sobre os dinossauros triceratops, e aí ele chega com várias curiosidades na roda de amigo ou no almoço com a família, e todo mundo diz para ele que ele é inteligente. Mas aí batem os 25, os 30, os 35 anos, e ele sabe de tudo, só não sabe como aplicar essa inteligência. E isso é o que a gente vê de mais comum hoje em dia, certo? Porque, comparando aqui, a formação é como o aprendizado de uma linguagem. Comparando aqui a formação com a informação. A informação é quando a gente tem uma palavrinha pontual. Você me pergunta, ah, como é que se fala isso aqui em inglês? E eu te digo a frase, aí você só sabe falar aquilo. Já a formação é quando você compreende todo o contexto da língua, e eventualmente, talvez você nem saiba uma palavra específica, uma frase específica, mas aí você ouve o outro falando, e você entende até mesmo pelo contexto. E é por isso que a gente tem que buscar concatenar os nossos conhecimentos, principalmente essas reflexões mais filosóficas, mais elevadas, e trazê-las para a vida prática. Esse é o grande objetivo desse canal, que eu estou começando agora em 2021. Se você quer que essa empreitada continue dando frutos, por favor, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Nós vemos na semana que vem.